O coordenador Canedo, o vizinho deste lote, estava indignado. Segundo ele, o espaço estava com o mato alto e para não ter que roçar, o dono teria ateado fogo. A situação causou momentos de pânico, já que a família estava na casa ao lado. O fogo foi estrondoso aqui, quase que pega fogo nas minhas coisas aqui, estava ventando. Minha esposa e minha filha aqui passaram um sufoco danado aqui. Irresponsabilidade. Sem contar a vegetação, que também sofreu. Pé de baru, pé de piqui, sapecou tudo, pé de goiaba. Ainda está com fumaça aí ainda, vai lá para você ver. O fogo também atingiu esse lote baldio no setor Santa Genoveva. Foi no começo da tarde desta terça-feira e mesmo após 24 horas ainda levantava uma fumaça tóxica. Essa fumaça torna o ar ainda mais seco e poluído. As árvores atingidas aqui morreram. São espécies que não aguentam o fogo e, por isso, provavelmente não vão se recuperar. Só nesta área, o corpo de bombeiros usou 6 mil litros de água para combater o incêndio. O fogo foi provocado por alguém que ainda não foi identificado. O lote baldio, quando põe o fogo, vem o vento, vem aquela folhinha preta para dentro da casa. A respiração fica ruim, né? Eu sinto mal com fumaça. Não gosto. Sou alérgica. Acontece que atear fogo em lotes ou na vegetação é crime. O ato causa poluição, risco à saúde humana, a segurança dos animais e destrói a flora. Isso está na lei. O problema é que fiscalizar e encontrar quem comete esse tipo de crime é muito difícil, já que quando a população ao redor vê a dimensão do fogo e chama a polícia ou o corpo de bombeiros, provavelmente o criminoso já está longe. Por isso, nessas situações, o que vale mesmo é a conscientização, o respeito ao próximo e à natureza, o que, infelizmente, não faz parte da educação de muitos por aí. O Estado, em algumas situações, permite a utilização de fogo para o manejo, principalmente nas zonas rurais. Então, tem culturas específicas que precisam do manejo. Às vezes, os parques ambientais têm autorização do Estado para diminuir a sua carga de incêndio fazendo o manejo do fogo. Mas, nesse período agora, existe um decreto federal que, por 120 dias, proíbe, inclusive, os locais onde tem autorização para fazer a utilização do fogo, visando a diminuição dos incêndios. Segundo o corpo de bombeiros, em 2020, foram combatidos 10.311 incêndios. Neste ano, já ocorreram 7.603, o que representa um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Por se tratar, inclusive, de ser um crime, a população pode ajudar fiscalizando, ligando para a polícia, denunciando essa pessoa que está colocando o fogo e acionando o corpo de bombeiros para a gente estar apoiando no combate e evitando prejuízos maiores.